e aí rapaziada beleza bom dia também mais uma puxada então hoje eu trouxe o coleiro meck e o bradock os dois juntos olá o materinho ali ó o grego vezeiro como a galera chama em só como o bicho tá doido e aí ó e aí e aí e aí e aí o cantinho do bicho a família dele tá lá embaixo embaixo no galo Olha o Mec mandando, mano. Eu vou descer um pouquinho mais lá embaixo, daqui a pouco a gente volta aqui. Rapaziada, o cachorro começou a latir demais lá, aí eu tive que descer, tô com o Braddock o Mec aqui ó, o Mec em cima, o Braddock aqui em baixo, continuar descendo aqui, ver se a gente acha mais alguma solta aí. Aí eu desci aquela lá um pouquinho mais pra baixo, lá depois ela voou, foi embora, tava ela e a fêmea. Mas ali ela não tava alinhando não, provavelmente ela tá procurando um local ainda pra alinhar, entendeu? A fêmea já tava pedindo gala já. No vídeo mesmo, vocês podem ver no finalzinho aí. Ela canta, a fêmea já baixa a gala lá longe, aí ela vai gala e sobe, boa. Vamos dar uma procurada, olha os bichos aí, eles estão mandando ver. Até o Mec que não canta muito empuxado demais tá cantando. É isso aí, eu já volto. Rapaziada, achei outra solta aí ó. Tendo aí já o Mec e o Braddock, vamos ver o que vai dar. O Mec já deu um bocado de canto aqui. Conforme vai pegando pra puxada agora, tá vendo? Vai dando uma estimulada no passarinho. O Mec e minha mãe é um passarinho que eu não cantava solto. Agora né, levando uma solta. E hoje já tá dando uns cantinhos aí ó. Então, já dá pra animar já. Dá pra animar já. Dá pra animar já. Olha aí ó. Olha aí ó. Olha o Mec representando galera. O Braddock, como eu tô puxando os dois juntos, o Braddock fica com muita fibra. Jasper. Tchau? Tchau. Tchau Tchau Ó veio ó, aí que veio, um pardinho, ó o Braddock começou aí ó, só pica no canto ó, um bicho fica doido, na verdade ele tá até femeando com o pardo galera, não dá certo de ir pardo na gala do Braddock, o meu do que é meio taradão, o pardinho cantando bem ó, do lado ali ó, agora o Braddock começa a dar o show né, Olha o mec cantando aí ó, tá vendo galera, isso daí galera, nada mais é do que pardinho, né? O meu objetivo era fazer o mec cantar na pichada fora de casa, eu comecei a levar ele pra todo canto e ele tá começando a abrir canto fora de casa, É claro né, que o Braddock é um passarinho já mais acostumado com a pichada no mato, ó, ele sabe disputar, ele sabe a hora de guardar o canto, a hora de soltar o canto, que nem ele fica quietinho, na hora de guardar, na hora de guardar o canto, na hora de guardar o canto, na hora que chegou o solto, o bicho começou a abrir o canto, o mec já vai cantando, já começou cantando e tá cantando ainda, tá numa fibra boa, ó, ó, os dois cantando aqui ó, o madeirinho tá ali ó, um pilarzinho ali ó, vou dar uma afastada pra ver se, se ele vem próximo da garreola, lembrando galera que o Braddock e o mec tá de cara hein, ó, ó, o mec dando uma picadinha de canto, ó, o pardinho ali ó, ó, chegando próximo da viola do mec, tá vendo galera, tá indo comer uma semente ó, o bicho é crinquedo hein, o cachorro espantou mano, tá de sacanagem, ó o cachorro ó, ó só algo de badagarro ó, queria ver qual seria a reação do mec, se ele fosse perder a garraola, o cachorro tá de joelho né, só pode, a galera vai passando, vê aí, eu que parado com o celular gravando, o nada, acho estranho né, olha aqui vem um pardinho aqui galera, ó, cantador, pardinho, ó o mec e o Braddock botando canto aí também, oinho, �owowowowowcard ovagador o e o o o Se inscreva no canal. 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 Galera. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos dar uma unha. Máquina de cantos. Galera. É isso aí. Tamo junto. Quem não for inscrito. Já se inscreve aí. Ativa o sininho. Galera. Se você gostou do vídeo. Não tem porque não deixar o like aí. Né galera. Vocês ajudam muito o canal aí. Então. Deixa seu like. Deixa seu like aí. O Braducão aí. O Braducão aí. Dando show. Como sempre. você sabia que eu ia finalizar o vídeo e falar não tem que dar meu showzinho antes de acabar é isso aí galera tamo junto é nóis coleira de fibra aí ó ou um mateirinho lá já subiu aqui pro fio já como é que ela canta lá e aí galera hoje o mec se prendeu mesmo é isso aí tamo junto falou é nóis